Bom dia trailerandos, estamos aqui no camping Chapada Xará, em ouro preto, se você não viu os vídeos anteriores, dá uma olhada, estamos na expedição queijo e cachaça, com os membros do clube Irmãos da Estrada, dando um rolê por Minas Gerais, fomos Capitólio, Canastra, Tiradentes e agora estamos aqui em ouro preto, ontem fomos até Mariana, teve o show, festival de inverno, Tony Horta tocando, maravilhoso, dá uma olhada no vídeo anterior e agora estamos esperando o povo se reunir para sair para o ouro preto, dar um rolê. Expresso, estamos aqui. Cadê Elisa? Estou pronto. Está no telefone. Elisa lá no telefone. Rotação 720 pessoas. E aí, no meio, tem duas, Diana. Você fala ali, Diana? Atrai do trenzinho ali. É, você entra? É, olha lá. É, é, senta, olha lá. É. É, disse que foi. Pra cá do carro preto, não é. Não, vamos ter que andar. Nossa, Elisa, a gente olha. Olha a subida. Eu sou um presidente, porque nem foi lá a Maria Alice... A gente assiste para o Repórter, esse ano tem vindo duas matérias, tomou uma pedra preciosa, ouro preto, que é a tua praça imperial. Aqui no mundo inteiro, isso é encontrado em ouro preto. Uma pedra de pura exata. Estamos visitando a casa de Tomás Antônio Gonzaga. Que coisa linda, a história do Brasil é maravilhosa, né? Eu me empolgo, empolgado, a vista da janela. Poeta, Inconfidente, Marília de Dirceu, ele era Dirceu, Marília, a história... Bom, se vocês não souberem, procurem o Lu, ele com quase 50 anos, ela com 16, se apaixonaram e ficaram na base do namoro e do romance, até que com Inconfidência, ele foi preso, degredado, uma história longa. Esse é o pátio interno, olha que charme, olha que requinte. requinte. Uma fotezinha. Aqui nessa felicidade, mandou que retratasse a minha Marília. Quando o cara estava encarcelado, a saria estava passada na janela, o livro dela na casela, aqui o pátio interno, a casa é enorme, né? Imagina, o cara era... tinha muito dinheiro. Olha isso. O requinte, os locais, né? Pensa, o pessoal sentado, conversando, batendo papo, olha que coisa. Olha que charme. É uma volta ao tempo, né? Coisa linda, bicho. Maravilha. 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 Essa aqui ó. O esplendor. Do esplendor que devia ser isso na época, né? Aqu ako. o excesso correndo pra lá água saia daqui tem metade só da bica aqui que coisa linda e olha a vista do pátio superior da casa do rapaz pra ver toda a Vila Rica você falou teto e isso já ficava na parede é o Ataíde fez uma pintura e puticil tomasse a esposaica agora adotando do italiano português também aquelas famílias pontuam colocar mesas grandes com gavetas grandes pra esconder comigo aqui nessa casa de cima do poeta ele tinha a visão da casa da sua amada fica ali aquelas portinhas azuis ali ali morava da marília do dia do céu que coisa vai subir no leão nos colunas mil só acabou a coluna Vou dar um ribamberto pra vocês, hein, Chico? Ah, é verdade. Agora deu fome na galera. Vamos comer. Olha aqui, almoçar aqui e olha a vista. Olha a vista da velha Vila Rica. A Nina não quer. Santa Ifigênia é o primeiro templo dos escravos. Coloca aí essa história pra você. É o único templo no mundo que dentro dele tem os sete orixás. Ogum, Oxum, Oxalá, Deus Osanã, Enanaé, Yansã e Manjá. Tem estrangeiros, padres que chegam aqui procurando. Eu gostaria de ver a identificação que houve no século XV e um Papa Negro. Você sabia que a igreja teve um Papa Negro? Não. Ah, sim, né? Foi. É a única igreja que mantém a terra de lá. A retratação dele, um Papa Negro. Então esse restaurante era uma antiga casa. Que a gente comeu. E tem a senzala. Olha que legal. Que virou uma parte de restaurante, mas era a senzala aqui. Que vem aqui. Que vem aqui. E aqui. Deixa eu ver se é aqui. Deixa eu ver se é aqui. Hoje aqui concentra uma pequena loja, uma parte do restaurante, quem quiser tem várias Você pode comer lá dentro da casa, pode comer lá no pátio externo onde a gente comeu, com aquela vista maravilhosa Ou aqui embaixo na cesálica, ambientada, bem legal, bem bonito mesmo Obrigado Então esse restaurante onde a gente comeu era de um mercador de escravos, por isso a senzala é tão grande Tem um segundo andar de senzala, ainda que hoje é uma loja de joias, semijóias Fica embaixo daquele andar que eu mostrei, aqui é um espaço um pouco menor, mas é uma outra senzala lá embaixo Que eles aproveitaram a caída do morro para fazer, bem interessante Cada cantinho tem uma historinha, por isso que é legal você pegar o guia como a gente fez No nosso caso pegamos o Zé Maria, eu vou deixar aqui o telefone dele aqui embaixo, se você ver a Auro Preto liga para ele E é um cara genial, formado em história, formado em artes, dá aula ainda, é um cara que conhece muito Um bom papo, se ficar vai até amanhã A gente precisa até falar para ele, vamos, 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 porque é muito legal, uma experiência bem legal Recomendo Então aqui é a casa, nesse nível Aqui a senzala E ali tem uma segunda senzala menor ali embaixo, na parte de baixo Depois do almoço, agora vamos continuar a visita, a cidade descendo as ladeiras Porque para baixo todo santo ajuda, não é verdade? E aí a gente vai parando numa lojinha, ouvindo uma conversa de um sobrado aqui, de um caos ali Nossa, se você nunca fez essa viagem, tem que fazer Isso aqui é uma experiência única, muito show de bola, muito show de bola Pessoal, esse é o maior conjunto arquitetônico preservado do mundo E aqui acontece duas vezes por ano Uma celebração a isso, eles fecham a rua As pessoas desses sobrados todos forram as frentes das casas com tapetes Com panos, com mesas, com comidas E essa rua vira uma festa A pessoa, você sabia disso? Mas eu fiquei sabendo agora, porque o Zé Maria, o guia que a gente contratou para o nosso grupo Contou para a gente Então, ouro preto é tudo de bom Só melhora com o tempo Vem para cá Aí o povo foi visitar a igreja do Pilar e eu aqui de uma baita cachorro Perdido aqui, no meio da cachorrada toda Pense, a gente estava lá embaixo Sobe a ladeira, sobe a ladeira E ali em cima, não é nem a metade ainda Ixi Maria Pense Peixe Peixe No pão da estrada é que eu me sinto bem Na céu praia eu vou mais além Levo meu sonho E o meu amor vai ao meu lado Eu esqueço a insegurança E os perrengues do caminho Eu nunca estou sozinho Eu nunca estou sozinho Clube Irmãos da Estrada A gente trabalha e você se diverte